O esporte promove a saúde, a construção de valores morais e éticos, a recreação e também a socialização para todos e todas. Mas quando se trata de socializar, a inclusão deve estar presente. Afinal, democratizar o esporte é assegurar igualdade de acesso à prática esportiva para todas as pessoas. Esse é um dos objetivos dos Jogos do Interior de Minas. Um dos meios para se promover a inclusão e garantir essa igualdade de acesso para os cidadãos é fomentar cada vez mais a promoção de competições paradesportivas. É o que pode ser visto no Gime Paradesporto. O evento é realizado pela Associação Mineira do Paradesporto e tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas, esporte e lazer. Com foco na participação de pessoas com deficiência. A ideia também é desenvolver as modalidades paradesportivas no estado, despertando talentos para o esporte. E talento é o que não falta entre os para-atletas. O Kleber é prova disso. Natural de Pirajuba, no Triângulo Mineiro, o atleta de 23 anos já tem quase 10 anos de carreira. E já conquistou recordes brasileiros disputando as provas da classe T35. O Gengue para mim é um marco que foi a primeira competição onde eu consegui recordes brasileiros. E depois eu fui mais para o circuito caixa. Agora tem o MET, que é realizado pelo CPB. E a gente vai sempre tentando melhorar as marcas, tentando levar também o nome do nosso estado. Desse Brasilzão afora. E vamos trabalhando para cada vez mais chegar melhor e preparar nas competições. Para o atleta, participar de uma competição dessa é muito gratificante. É uma honra, porque a gente que ouve o convencional, eles falam muito que é muito top. E esse ano a Secretaria trouxe para a gente o Gimmy Paradesportivo. Então para a gente mostra a importância que eles estão dando realmente para o desporto. Que eles estão querendo que vire uma referência dentro do estado e dentro do país. Então essa ideia deles é muito boa. Dá a evidência que a gente tanto busca e tanto precisa. Neste ano, o Gimmy Paradesportivo realiza competições de natação e atletismo. Além do Kleber, mais de 271 atletas com deficiência de 21 municípios mineiros participam do campeonato. Esses eventos são muito importantes. A gente aumenta o número de praticantes. A gente dá a possibilidade de visibilidade. O intercâmbio entre os municípios. E a gente sempre tem o interesse com o maior número de praticantes. A gente tem mais chances de botar atletas em alta performance. Então é uma oportunidade única. Também está tendo curso de capacitação. Então é importante também trabalhar esse lado aí do conhecimento. Ampliar. Isso é sempre muito bem-vindo para a cidade, para o município, para a região e para o estado. Para Samuel, a importância dos jogos para estes atletas e para o esporte em Minas Gerais é principalmente valorizar esse público que acaba sendo esquecido em competições tradicionais. Estimular a prática desportiva para as pessoas com deficiência. Fomentar o Paradesportivo, como você bem falou, em todo o estado de Minas Gerais. Como também trazer o protagonismo, tirar essa invisibilidade desse público que algumas vezes acaba sendo esquecido nas competições. Tem algumas competições mais tradicionais, mas não contemplam as modalidades paralímpicas. Então, nesse ano, o governo trouxe para Juiz de Fora toda uma estruturação. É uma competição de participação, mas toda a estrutura está muito parecida com a competição de rendimento. Vocês podem observar na qualidade da pista que será oferecida para os atletas. A piscina também de alta qualidade. Esse ano, nós estamos oferecendo um hotel, um hotel de quatro selas, onde nós estamos pensando não somente no conforto, mas também na recuperação do atleta. O Gime Paradesporto começou hoje e segue até o dia 6 de novembro. E pela primeira vez em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. A novidade também é que as competições de natação vão ser transmitidas ao vivo, de forma online, por meio de um link que está disponível no site do Gime Paradesporto. Nunca teve uma transmissão ao vivo numa competição do governo de Paradesporto. Então, esse ano é a primeira competição ao vivo na plataforma. Você pode acessá-la pelo gime.esportes, no plural, .mg.gov.br e saber todas as informações. Então, a natação será transmitida ao vivo. É para que todos e todas possam assistir e prestigiar e fazer parte do incentivo ao Paradesporto. Gime Paradesporto.